Aleluia! A muralha de Jericó Não pode suportar O baralho do pandém A muralha de Jericó Não pode suportar O baralho do pandém O baralho do pandém mó vindenha a troca Foi pra Jericó Caet izayou mokou Foi pra Jericó Foi para plexa Foi para plexa É pra plexa Tchau, tchau.